Queremos abençoar a sua vida nessa manhã para que você possa experimentar aí de uma forma tão tremenda e profunda, qual seja a boa, perfeita e agradar a vontade do Senhor para a sua vida. Então, nesta manhã, no início desse programa do Clínica da Aula, já declaramos que sobre a sua casa, sobre a sua vida, não vale encantamento algum. Bom dia. Bom dia, que prazer mais uma vez, juntos aqui para aprender com nosso Deus e nosso Pai. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que nós possamos descansar nessa verdade, porque é por meio do Supremo Pastor que nós vamos ter tudo que é necessário em nossas vidas. E segura aí que hoje também promete. Bom dia para você. Amém. Glória a Deus. E olha, você pode participar aqui do nosso programa, enviando então a sua mensagem, sua participação, que para nós é tão importante, né? Através do nosso WhatsApp 98402-9756. Então você possa enviar então a sua mensagem ou mesmo seu pedido de oração, não é? Queremos aqui orar e sempre o fazemos, todos os dias orando pela sua petição, pela sua necessidade. Lembrando, você enviar então uma mensagem digitada, evitando mensagem de voz, né? Eu mesmo talvez tentando ligar aqui para falar conosco, que na realidade não é possível porque nós estamos aqui ao vivo. Então é importante que você participe, para nós sempre é motivo de alegria, mas que você o faça então digitando essa mensagem, seu pedido de oração, para nós podermos aqui citar, orar, talvez trazer uma resposta para você e também dentro do tema que nós vamos abordar, que inclusive é um tema muito bom, pela graça do Senhor, eu sei que vai ministrar o seu coração. Não é isso, pastor? É isso aí. Hoje a gente vai falar então, pastor, sobre algo que nos traz proteção. Opa! E o que vai nos levar à proteção divina? O que? O nosso, o abecedário é, começa com A, B, C, D. E o de Deus? O, B, D, C. Olha aí, opa! Opa! O meu tempo de escola dominical. O, B, D, C. A obediência traz proteção, é isso aí, né? E eu quero te convidar então a abrir comigo a sua Bíblia lá em 2 Cronicas, no capítulo 19. Vamos ler aí os quatro primeiros versos. 2 Cronicas Boa coisa, contudo, se acharam em ti, porque tirastes os postes ídolos da terra e dispusestes o coração para buscares a Deus. Habitou, pois, Josafá em Jerusalém, tornou a passar pelo povo desde Berseba até a região montanhosa de Efraim, e fez que ele tornasse ao Senhor, Deus de seus pais. É interessante a gente começar a observar, né? Que após uma desobediência, se houver a obediência, o Senhor sempre vai fazer prevalecer a sua misericórdia e graça sobre nossas vidas. Então, a obediência realmente vai trazer para nós a proteção divina. O salmista já nos adverte, né? Quando ele diz que aquele que habita a sombra do Onipotente descansará. Mas, quando é que eu vou descansar? Quando eu habitar. E habitar é estar, né? Sob, eu vou me submeter, eu vou obedecer, eu vou estar, né? Debaixo de, reconhecendo a majestade, a soberania de Deus. Tem que haver obediência. E cá para nós, pastor, a questão de obediência e desobediência nos últimos dias... Tá horrível. Tá? Tá. Tá complicado. Principalmente porque nós, hoje, estamos aí lidando com uma realidade, né? De uma influência tão forte, né? Do príncipe desse século a respeito dessa perspectiva humanista, não é? Então, essa mensagem de que o homem é o seu próprio Deus, ou seja, ele faz suas escolhas, ele decide que é o melhor para a vida dele, ou seja, todo apelo que nós vemos, não é? É um apelo justamente nesse sentido. De que você tem que buscar os seus sonhos, corra atrás, você é forte, existe aí um potencial dentro de você, existe aí uma força sobrenatural dentro de você. Embora, queridos, olha só, embora isso seja real, mas nós temos que entender que eu, nós só somos fortes por causa do Senhor, não é? Existe esse poder dentro de nós por causa do Senhor. Então, às vezes, são mensagens muito sutis, não é? Hoje, existem tantos eventos motivacionais, tantos ajuntamentos motivacionais, não é? Mesmo de treinamento e tantas outras coisas, mas que você percebe essa linha tão tênue, essa linha tão fininha, sabe? Que você sai dali, as pessoas saem bombando. Não, porque eu sou forte, vou conquistar, vou alcançar. Embora isso tenha uma parcela, assim, sabe? De ajuda muito profunda, mas o que acontece? Quando as pessoas colocam-se no trono, ou seja, elas são o centro, elas vão conquistar, elas vão alcançar. Sem Deus, gente, é um motivacional, ou seja, assim, vazio, porque as pessoas começam a se deparar com os primeiros embates, as primeiras dificuldades, e aí começa, sabe, uma escala descendente, não é? E aí, hoje, a gente conhece muitas pessoas que têm chegado aqui na clínica, extremamente, com muita dificuldade, porque estabeleceram alvos altíssimos, saíram bombando, eu vou ganhar, vou vencer, e tal, 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 e aí, sem obediência, não vai. Não vai, perde totalmente a proteção divina. E essa, pastor, é exatamente a questão desde o princípio, né? A rebeldia, a desobediência, ela chegou exatamente para trazer todas essas complicações que esse mundo, né? Que hoje, jaz no maligno, nós estamos enfrentando, porque saímos debaixo da proteção de Deus, quando ele disse lá, né? Não coma, porque no dia que comer, certamente morrerás. E veio a obediência? Não, foi exatamente a desobediência. E aí entra, então, essa questão que hoje está bem em ênfase aí no nosso meio. O homem querendo ser Deus. Deus, eu faço, eu posso, eu sou, eu aconteço, né? É, pastor, tem tantos bonitões da Balachita e soltos. É, e as bonitonas também, viu? Da Balachita. Ô, Jesus amando. Temos duas participações aqui, pastor. Amém. Dos nossos queridos telespectadores, né? DDD 84, bom dia, irmãos, da Rede Super. E em especial aos seus apresentadores do programa Clínica da Alma, né? Oro pela saúde dos meus netos, o Ryan e o Pedro, que se encontram doentes, para que encontrem o trânsito certo, para o tratamento certo, para a sua cura. E sei que Deus vai curar os dois, em nome de Jesus. Amém. Nós cremos também, em nome de Jesus. Uma nação de paz para todos. Obrigado por mais uma vez estar participando. E até amanhã, se Deus assim permitir, né? Nossa querida irmã Célia, lá de Curvaios Novos, né? Do Rio Grande do Norte. Obrigado, viu, Célia? Mais uma vez, pelo seu carinho, a sua participação aqui no programa. Em nome de Jesus. Peço saúde na vida da minha irmã e sabedoria na escola, né? Do Senhor, ok? As provações, né? Deus abençoe, nós vamos orar, sim, no nome de Jesus. Ok, temos mais uma participação aqui. Também, DDD 84, lá de Mossoró. Bom dia, amados, Deus abençoe vocês. E esse ministério tão lindo, amém. É a Suzete de Mossoró, olhem por nós, amém, Suzete? Obrigado pelo seu carinho. Nós vamos orar, sim. Mais uma participação. DDD 35, diz assim, olá, bom dia, sou Valesca de Poste Caldas, aqui em Terão de Minas Gerais. Há 15 dias atrás, caí da escada da minha casa com um bebê de dois meses no colo. Deus deu um livramento para o meu bebê, com ele não aconteceu nada. Eu quebrei dois lugares do Calcanhar, acho que é, e não estou podendo andar. Gostaria de pedir oração para a minha recuperação. Eu estava afastada da igreja e estou começando a voltar. Glória a Deus por isso. Creio que por isso aconteceu tudo isso. Desejar, agradeço, Deus abençoe. Deus sabe e usa os meios corretos para tratar com os seus filhos, não é mesmo? Sim. Talvez agora você parando, um processo de recuperação, você não pode apoiar o pé. E aí é um tempo de pensar na vida, de poder orar, de ler as escrituras, e você retornar para onde você nunca deveria ter saído. Então, Deus sabe como fazer. Então, Deus te abençoe, viu? Nós vamos orar para que essa recuperação, assim, seja uma benção e principalmente a sua recuperação espiritual seja algo, assim, tremendo. Jamais você será a mesma, não é? Porque é um novo tempo que está se abrindo na sua vida, não é? Tremendo. É isso aí. Dentro do contexto, então, da nossa mensagem de hoje, a gente vê que Josafá fez aqui uma aliança com o rei Acabe, o rei de Israel, e os dois, então, resolveram ir juntos para a guerra contra o rei da Síria. O texto que a gente leu aqui está nos mostrando. Mas, antes, ele insiste em ouvir o profeta do Senhor, Micaías. Logo após a batalha, então, Josafá é confrontado por Jeú, filho de Anani. Então, são dois pontos aqui cruciais que acho que a gente deve aproveitar aqui e começar a trabalhar. Dentro desse episódio aqui, o que a gente poderia começar a extrair aqui para trabalhar um pouco mais aqui? A gente vê, então, primeiro aí que Josafá e Acabe, eles não ouviram a palavra do Senhor. O profeta dizendo uma coisa e eles querendo outra, e forçando a barra para que fosse dito aquilo que eles desejavam ouvir. E, por causa disso, então, o exército sofreu uma grande derrota. Aqui, pastor, chamando a atenção, toda autoridade, toda liderança, quando entra na desobediência, sai comprometendo não só a pessoa dela. Ah, com certeza. Porque, na realidade, todos aqueles, de uma certa forma, estão lateralidade e abaixo, ou seja, como se fosse um guarda-chuva. E as pessoas estão debaixo desse guarda-chuva, e esse guarda-chuva, então, apresenta alguns buracos, como essa chuva que deu recentemente aqui em Belo Horizonte, né? De granizo forte, umas pedronas. Então, fura, e aí, automaticamente, não só afeta o líder, a família do líder, como também aqueles que estão engajados no mesmo visão, mesmo projeto, ou mesmo debaixo dessa liderança. Então, é aí que é a grande diferença de um líder comparado com alguém que não exerce uma liderança. Não quer dizer que não traga dano para a família, mas, na realidade, aqueles que são, ou estão debaixo dessa nuvem, né? Vamos usar essa expressão, acabam sendo afetados, né? Por causa de quê? Da desobediência. Aí, deixou em xeque exatamente a proteção que aquele líder poderia estar proporcionando, né? E as consequências vão atingir, né? Sim. É o caso da liderança, né? Da própria igreja, em casa, os pais com os filhos, né? A família, a cidade, no caso, o prefeito, o estado, o governador, o país, a nação e por aí sucessivamente. Então, são coisas que nós devemos realmente, né? Sim, isso vai trazendo um dano muito forte, né? É efeito, nós chamamos de efeito cascata, né? Então, vai afetando as outras. Quando nós olhamos, vamos pegar um exemplo aqui, né? Nós entendemos que o nosso Deus é um Deus geracional. É um Deus que trabalha em cima de gerações, né? Muitas vezes, nós lemos em alguns livros especificamente, aquela quantidade de nomes, que fulano, que gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano. E a gente fica assim, ai, coisa desagradável ler. Pra que isso? É, quantidade de nome. O que eu quero saber? Nem sei, até os nomes complicados e tudo. Por quê? Está, então, confirmar nas Escrituras, ou seja, a questão da importância da genealogia. Quando você abre o Novo Testamento, o que você lê no início, ou seja, mostrando as descendências ali, antes de Jesus, até chegar a Jesus de Davi, até Jesus. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus geracional. Tanto aqueles que, os nomes estão citados lá, a família de fulano que desobedeceu, vem essa consequência. E as famílias que fizeram, talvez, o pacto da aliança, o pacto do conserto, o pacto da obediência, não é? Então, estão registrados ali. Então, isso, particularmente, demonstra de uma forma tão forte como que é importante essa questão de nós sermos referência no sentido de obediência, de santificação, de vida com Deus. Pra quê? Pra que todos aqueles que estão conosco ou debaixo da gente, da nossa liderança, sejam abençoados. O nosso Deus é um Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Isso. E é exatamente por isso que nós temos que entender que a importância da linhagem, Deus zela por isso. Quando Deus foca em nós, Ele está olhando a proteção, não é só pra nossa vida, é pra nossa vida e os nossos também. Da mesma forma que quando nós desobedecemos, comprometemos não só a nossa vida, mas como também a nossa descendência. Êxodo 20, o meu pecado, Deus vai visitar essa iniquidade até terceira e quarta geração. Porque Deus está zelando a proteção, a provisão, a segurança, a bênção, não é só pra nós. Ele não olha só pra mim. É um Deus realmente, né, de linhagem. E se não fosse assim, as bênçãos prometidas pra Abraão e Isaac e Jacó não chegariam a nós. Ah, não chegaria até nós, com certeza que não, né? Lembra da musiquinha que a gente cantava? Eu sei que você cantava também. Meu tempo? Pai é Abraão, é teu tempo. Pai é Abraão, então é meu tempo. É do nosso tempo. Pai é Abraão, tem muitos filhos, né? Muitos filhos ele tem. Eu sou um deles e, ó, você também. Seguimos a Jesus, né? Então, é uma excelente verdade, uma realidade. Essa foi a promessa que o Senhor deu. Contempla as estrelas dos céus, contempla a areia do mar, assim será a tua descendência, né? Então, glória a Deus por isso. Amém. Vamos aqui a mais algumas participações. DDD 51. Bom dia. Eu assisto todos os dias a Rede Super. É bênção em minha vida. Meu nome... Sou, perdão. Sou de Monte Negro, Rio Grande do Sul. Ó a minha terra aí. Glória a Deus. Meu nome é Delurdes. Ó, Delurdes. Que bênção, viu? Semana que vem estarei aí. No nome de Jesus. Não em Monte Negro, mas estarei em Porto Alegre, né? Minha esposa já vai estar aí no final de semana. Vamos estar ministrando a Clínica da Alma aí na igreja do nosso querido pastor e amigo, né? Pastor de Lermando. Então, nós vamos estar aí com a escola de restauração, né? Módulo 2. Estivemos em maio, fizemos a escola intensiva, módulo 1. Agora nós estamos retornando, né? E, graças a Deus, aí já em Porto Alegre já estamos aí com Lagoinha, eu sei que Canoas, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Guaíba, Caxias do Sul, Nova Rádio, pelo menos as que eu sei, não é? Mas eu sei que está abrindo outras. Graças a Deus por isso, a nossa igreja está aí chegando a todo vapor. Ok, querido, nós vamos... Obrigado, professor Karim, por estar assistindo a nossa programação, viu? Nós estamos aqui com DDD 99. Bom dia, queridos pastores. Eu, Evaldo Rodrigues, aí de Pedreiros do Maranhão. Sempre presente, né, Evaldo? Obrigado pelo teu carinho. Amém. Graças a Deus por isso. Obediência é primordial na vida dos crentes. Provérbios 6.20, né, ele coloca aqui para nós. Amém. Peço orações pela minha vida e a minha família. Beijos. Obrigado, meu irmão. O Senhor te abençoe e sempre obrigado aí pelo seu carinho de estar participando aqui conosco, viu? Nós temos aqui mais uma participação. Paz, seja convosco. Pastor, é o pastor Antônio de Curitibanos, em Santa Catarina. Olha que benção aí. É, o friozaço, né? Aí a região está fria demais, né? O nosso filho está morando em São Paulo. Ele já está lá todo encasacado em São Paulo. Agora, quando se desce mais Curitiba, Santa Catarina e Porto Alegre, que semana que vem vai estar lá, nem roupa de frio eu tenho mais, né? Porque, graças a Deus, aqui em Belo Horizonte é uma benção. É o clima perfeito. Paz, seja convosco. Ok, querido. É um ouvinte desse programa. E que é uma benção. Parabéns. Obrigado. Obrigado pela sua audiência, viu? E ter participado aqui conosco. Que o senhor continue nos capacitando para que vocês sejam capacitados e abençoados. Amém? A paz, pastor, DDD24, peça oração pela vida da minha neta, a Maria Júlia. Ela está com 22 dias de vida e os médicos falaram que ela está com inflamação nos ossos. Desde já agradeço em nome de Jesus. Olha, declaramos agora em nome de Jesus que não aceitamos essa condição sobre essa criança. Desde já nós clamamos agora para a intervenção sobrenatural do Espírito de Deus na vida dela. Não existe infecção, não existe enfermidade, não existe espírito maligno, não existe nada que possa, sabe, intervir ou tentar, sabe, mudar os planos do Senhor. E eu sei que os planos do Senhor são de vida, de vida em abundância. Nós cremos nisso e já ministramos sobre essa criança em nome de Jesus, não é, pastor? Amém. Glória a Deus por isso. Amém. É interessante a gente estar sempre lembrando aqui, né, dentro desse contexto. Jesus deixou bem claro que quem obedece aos mandamentos não morrerá jamais. E a vida é exatamente a proteção que Deus tem para todos nós. É o deleite, né, que tem para aqueles que se submetem à vontade de Deus. É bem verdade, aquele que não obedece, o Senhor fala também que será retirado do seu povo e será destruído. Está perdendo a bênção, está saindo do guarda-chuva, está deixando de merecer a proteção, provisão, intervenção de Deus, né? E é exatamente o que Deus não quer. Por isso nós estamos aqui trabalhando hoje nesse tema que eu creio que de alguma forma vai nos educar aqui. Ouvir a palavra de Deus é uma coisa, obedecer é outra totalmente diferente. Por isso nós não podemos ser tão somente ouvintes, mas ouvintes praticantes. Deus quer que você exerça, que você permita que a verdade seja a realidade no seu dia a dia. E é dessa forma que nós vamos estar, então, prontos para receber todas as bênçãos celestiais. Tem muita gente que está correndo atrás de bênção, mas não quer se submeter, não quer obedecer, não quer se humilhar na presença de Deus. E dessa forma não tem como sermos exaltados por Ele. E uma vez exaltados por Deus, certamente virão sobre nossas vidas todas as bênçãos. Não precisamos ir atrás. Elas virão sobre nossas vidas em decorrência da obediência. Está bem registrado para nós lá em Deuteronômio, capítulo 28. As bênçãos decorrentes da obediência, assim como as maldições em virtude da desobediência. E nós sabemos que o estrago nesse mundo está aí exatamente por causa disso. A desobediência, a rebeldia. Aliás, como já foi dito aqui, agora há pouco, pelo pastor mesmo, essa questão está muito forte. Ultimamente, principalmente na adolescência, na formação das novas vidas. As nossas crianças pré-adolescência, adolescência, que estão por aí, a gente fica sabendo de coisas no meio deles que, como dizem, é só Jesus na causa. Mas está tudo focado na desobediência, na rebeldia, ligado a essa natureza realmente. É o salário do pecado. Que nós possamos realmente nos humilharmos diante de Deus. Já temos essa dificuldade. Eu creio que o maior inimigo que nós temos que enfrentar não é Satanás. Somos nós mesmos. Essa rebeldia, essa inclinação para teimosia, para querer mostrar que é, que pode. Hoje em dia, essa questão de self mostra muito essa questão. Todo mundo quer se mostrar, fez alguma coisa, tira um selfie aqui, vou mostrar o que eu estou fazendo, aonde eu estou aparecendo e etc, etc. E a comida. Pois é. Todo mundo tirando, fotografando a comida. O meu prato hoje está excelente, olha aqui, olha o que eu estou comendo. Plávio. É um caso sério, né pastor? Deixa eu aqui falar, querido Zé, muitas participações. Vamos ver se eu consigo aqui acelerar um pouquinho para a gente poder citar alguns mais, né? Temos aqui, D31. Olá, rapaz do Senhor. Meu nome é Flávio. Gostaria de saber se um cristão está com dívidas e ele não dizimar até pagar as dívidas. É errado? Olha só, assim, aí você e Deus, se o Senhor sinalizar isso para você, mas eu não concordo. Entende? Porque na realidade, ou seja, o teu dízimo é independente das suas dívidas, né? Porque assim, talvez você esteja com dívidas porque você não está dando. E muitas pessoas dizem assim, ah, eu não sobra nada, eu não tenho. Então, você não tem porque você não dá. Então, no momento que você dá, você vai ter. Entendeu? Então, assim, puxa vida, mas aí eu poderia pagar uma conta com isso. Mas a superioridade é o Senhor. Entende? É o que vem em primeiro lugar. O que vem em primeiro lugar? É a sua fidelidade e a sua obediência, nós estamos falando. Tá bom? Então, sabe, não deixa para o final. Porque se deixar para o final, vai faltar pagar a conta. Então, coloca isso como prioridade. Você recebeu o seu salário, já tira ali os teus 10% e já oferta. Não é? Já entrega. E aí, deixa que Deus vai te capacitar a você ver essas questões das suas dívidas e ir quitando. Tá bom? Então, porque se você tirar o dízimo, essa dívida, ela vai só aumentar. Então, prioriza. É prioridade, é primazia, é a tua oferta e o teu dízimo. Tá certo? Ok. Muito bem. Temos mais uma outra participação, que é DDD31. Bom dia, sou o Jeane de Ipatinga. Peço oração, estou de cama desde sábado, para que Deus me cure. Amém? Nós vamos orar e cremos nessa cura, desde já profetizamos isso sobre a sua vida. Bom dia, peço oração pelos meus familiares e principalmente pelo meu filho, Arthur, aqui o DDD31, a Gilvânia, de Minas Gerais, ela é da cidade de Lagoa Santa. Ok, querido? Vamos orar assim, mais rapidinho aqui, para a gente poder citar outros. Paz, meu nome é Camila, eu sou de São José dos Pinhais, lá no Paraná, né? Peço oração pela minha família e igreja. Deus abençoe vocês, obrigado. Abençoe você também, no nome de Jesus. Jesus, mais um aqui, bem rapidinho, esse está meio longo, mas eu vou procurar assim. Peço DDD82, a paz do Senhor a todos, meu nome é Rose, eu acho que é. Sou de Arapiraca, em Alagoas. Peço oração para minha filha, Raira Beatriz, ela tentou suicídio no dia 10 de agosto, né? Mas, para a honra e glória de Deus, ela está viva. Nós estamos todos abalados, mas eu creio na cura e creio na libertação da minha filha, peço que orem, né? Por isso e por toda a família, acho que é hora de me dedicar mais à minha família, pois eu trabalho muito. E sem perceber, deixamos a nossa família de lado. Trabalho de operadora de caixa, ok? Ela vai citando aqui, estou orando a Deus e seja feita a vontade do Senhor e não a minha, ok? Talvez essa própria forma, talvez essa tentativa é uma forma de chamar a sua atenção pela ausência da sua presença aí junto com a sua família. Temos tido muitos casos, não é assim, de tentativas de suicídio, de adolescentes, de adultos, né? E muitas vezes, sabe, estão sentindo só e completamente carentes aí de uma presença materna e paterna, né? E essa busca para poder solucionar os problemas, alcançar, alcançar os projetos, os sonhos. Então, muitas vezes estão abandonando a família, os filhos nos momentos onde eles mais precisam, né? Esse afã de buscar, de conquistar, alcançar. E às vezes até mesmo para poder sobreviver, não é? E aí tem essas consequências, né? Certo. Pastor, nessa questão aí é válido a gente lembrar o temor dos pais ao Senhor em obedecer, né? Guardando os mandamentos. E um deles é exatamente passar para os filhos ensinamentos da palavra de Deus. Quando isso não acontece, a gente compromete a vida dos nossos filhos. Desobedecer aí, então, vamos lembrar aqui de o próprio rei Davi, quando estava orando em favor do seu filho Salomão. Ele pede que Deus dê a ele um coração realmente que seja inclinado a obedecer, a guardar os mandamentos, a se sujeitar ao seu Deus para que ele pudesse ser bem sucedido na vida. A obediência do pai em fazer cumprir a palavra de Deus, que é ensinar a criança no caminho. E aí eu acho que esse no caminho e ensinar o caminho é o que está pegando ultimamente. A palavra diz é no caminho. E às vezes a gente negligencia, é uma desobediência. E aí saímos fora da proteção de Deus, não só a nossa vida, mas também nossos filhos. Pastor Valdir, deixa eu só dar uma resposta aqui para uma pessoa que está nos enviando. Eu sabia que ia aparecer mais algumas perguntas, mas ela é relevante. Em resposta a esse irmão sobre o dízimo, né? Sim. Por causa das dívidas. Aí tem uma pergunta aqui do Rodinei, lá de Estreio também, na minha terra, lá no Rio Grande do Sul. Ele diz assim, ó, bom dia, pastor, o dízimo, ele é do líquido que ganhamos ou do bruto? Então isso é uma pergunta generalizada, muitas pessoas, né? Minha pergunta é assim, você foi contratado para ganhar quanto? Exemplo, mil reais, certo. Mas aí é acreditado na sua conta, vamos colocar aqui, 800 em função dos descontos. Mas a minha pergunta é, quanto que você ganha? Mil ou 800? Não, então o salário é mil. Por isso que essa foi a pergunta que foi falada. A gente tem que pagar, o discípulo falou para Jesus, tem que pagar os tributos, não é? E aí o senhor disse assim, olha, dai a César, que é de César, e dá a Deus, que é de Deus. Ah, mas lá só acreditam o descontado dos impostos. Então o que foi dado a César já foi descontado na fonte. E o restante, ou seja, dos mil, você tira o seu dízimo. Ok? Então você ganha, é mil. Ah, mas é muito desconto? Desconta vale a refeição, desconta não sei mais o que, desconta vale transporte, desconta assim. Ok. Você entende? Aí, ah, não, eu prefiro dar sobre o líquido. Bom, aí é uma decisão sua com Deus. Ok? Mas eu sempre busquei isso na minha vida, é tirar de quanto eu ganho. Ah, mas eu fui contratado por dois mil reais e acredito lá mil e quinhentos. Quinhentos descontos. Ok. Mas você tira sobre os seus dois mil. Tá bom? É assim, essa é o meu entendimento. Tá bom? Ah, não, mas eu só vou dar sobre o líquido. Bom, aí é uma decisão sua com Deus. Tá bom? Então eu também não vou dizer assim, ah, o importante é dar. Não vou fazer isso também, não. Eu acho que se você vai fazer, faça da forma correta. Não é? Então, de acordo com o que a palavra nos ensina. E diga-se de passagem, já é uma desobediência. E no mandamento que Deus fala, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Então, é a desobediência que lá é bem clara, né? Quando não fazemos isso, nós estamos roubando de Deus, né? Nos dízimos e nas ofertas. Então, que a gente tenha esse cuidado aí, né? Para que a gente não venha incorrer nesses erros aí. Amém. Pastor, só dando mais uma caminhada aqui, porque o tempo não... Já, já está caminhando no final. É. Foi exatamente, então, Josafá e Acabe, por não ouvirem a palavra, vieram as consequências sobre todo o povo. A causa disso foi a grande derrota. Se nós estamos falando aqui de sermos desprotegidos por causa da desobediência, então, vale a pena a gente observar isso. Se não fosse essa desobediência, o povo não estaria pagando, né? Eu tenho que entender isso. Antes de cometer qualquer deslize, antes de fazer aquilo que Deus espera que seja feito, não é só a minha vida que corre o risco, que está em perigo. Eu tenho que entender isso. Quem não é, na presença de Deus, um ministro. Quem não é um líder, um chamado. Então, querendo ou não, entendendo ou não, existem pessoas que estão debaixo da nossa liderança, da nossa autoridade. Pode ser em casa, pode ser no trabalho, pode ser na escola, na própria igreja, né? No corpo de Cristo, enfim. Mas nós temos que entender que não vivemos sozinhos. Então, é muito importante nós observarmos, né? Esses detalhes que tropeçamos nas pedrinhas. Sim. E não nas montanhas. Com certeza, né? Com certeza. Temos aqui mais algumas participações. A paz, Senhor. Meu nome é Marlene. Gostaria de oração pela minha família e que Deus abra a porta de emprego. Na verdade, nós temos aí muitas pessoas empregadas, não é mesmo? Que carecem aí de portas serem abertas. No nome de Jesus, vamos orar. Uma pergunta aqui, a Marilda, de Contagem. Uma pergunta é assim, ó. Quando o crente é fiel nos dízimos e não prospera, pode ser maldição familiar? Você está perguntando se pode ser. Eu digo para você, pode ser. Mas não estou dizendo que seja. Então, aqui precisaria de fazer o mapeamento espiritual, que é aquilo que nós fazemos aqui na Clínica da Alma, para nós podermos entender, conhecer todo o histórico familiar, a descendência, a árvore genealógica por parte do pai, parte da mãe, para a gente ver se existe aí um ciclo de não prosperidade nos familiares, se existe aí, sabe, algumas ações de espíritos malignos ou outras coisas que possam estar acometendo a família, a descendência, tá bom? Então, nós precisamos fazer esse mapeamento. Inclusive, quero falar isso para você, você que é aqui de Belo Horizonte, né? Então, procure a Clínica da Alma ali na Rua Manel Macedo, número 1324, onde nós funcionamos segunda a sexta-feira, de 8 às 18 horas, não é? Então, muitas vezes as pessoas enviam mensagem para mim, dizendo assim, puxa vida, queria tanto que tivesse uma Clínica da Alma aqui na minha cidade. Nós temos orado por isso, não é? Agora, enquanto isso, nós estamos recebendo muitas pessoas que estão vindo de outras cidades, outros estados, inclusive fora do Brasil, para poderem ser tratados e ministrados ali durante uma semana conosco. E as pessoas, então, elas se hospedam ali perto da clínica, tem hotel ali, tem posada. E as pessoas, então, agindo conosco, a data, elas vêm para cá e aí são acompanhadas por alguém individualmente, são trabalhados durante 3, 4, 5 dias ou o tempo necessário. Então, se você tem esse interesse, entre em contato com a Clínica, envia um e-mail para a gente, o nosso e-mail é faleconosco, arroba, clinicadaalma.com, ok? Ou entre em contato conosco, né, DDD 31, 3429-9500. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.